usando aqui a informação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre BBB, então fica aí, mas tem a ver com o Domingos Meirelles, o Domingos Meirelles, grande jornalista da Rede Globo, ficou ali por bastante tempo na Record TV e agora tá processando a Record em uma indenização de 3,5 milhões de reais. Olha só o que que aconteceu. Ele tá processando a Record em causas trabalhistas, pedindo reconhecimento do vínculo trabalhista pelo período de 7 anos em que ele trabalhou na Record, exigindo também pagamento de horas extras, adicional por acúmulo de funções e tudo mais. Essa ação foi protocolada no finalzinho de janeiro e deve ser julgada em breve, tá? No caso, a audiência foi marcada para o dia 5 de maio, 7 anos de Record TV e era provavelmente PJ, né? Tá exigindo aí a reparação, todos os pagamentos, tudo que tem direito, acúmulo de função e tudo mais. Eu acho que ele se arrepende muito de ter deixado a Globo, na verdade, né? Inclusive, é só lembrar que é mais uma pessoa que processa a Record. A Adriana Araújo venceu o processo contra a Record, né? Recentemente. Ela processou por esse mesmo motivo, pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista e ela ganhou, tá? Então, não lembro exatamente qual que foi o valor que ela ganhou, mas ela processou e ganhou. E agora o Domingos Meirelles também e exige aí, inclusive, acúmulo de função, né? Hora extra e tudo mais. Então, vamos ver o que é que vai andar desse caso. Mas é aquilo que eu sempre falei, eu achava ele muito mal aproveitado. Exatamente. Concordo com você. Muito mal aproveitado. Um grande profissional fazendo... Falando reprise... Narrando... Vídeo de documentário, né? É, narrando documentário, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, tá aí, processando a Record TV. 3,5 milhões. A gente vai atualizando isso aqui no nosso programa, tá?